Tricolor Editora Terra, boa noite a todos vocês que estão aí assistindo ao resenha. Rafael Rolim conseguiu finalmente resolver a questão das pendências, das fichas dele na chapa para presidente e agora sim oficialmente a candidato a presidência do Fluminense. Havia pelo menos na chapa apresentada 46 assinaturas com problemas, praticamente todas haviam sido resolvidas já mas como a gente explicou na live que a gente fez mais cedo, ele encontrou segundo o próprio Rafael Rolim e segundo o pessoal da sua chapa, muita dificuldade para conseguir retificar os erros que ocorreram na apresentação das pendências. O que alega a chapa do Rafael Rolim? Meu coração acelera. Ela alega o seguinte, eles alegam que chegaram lá 1h30 da tarde e com a intenção de resolver o problema das pendências e segundo eles falaram o Fluminense dificultou demais, recebeu e ficou protelando a avaliação até 4h30 da tarde quando chegou a chapa do Marcelo Souto. Quando a chapa do Marcelo Souto chega, eles param, segundo a chapa do Rolim, eles param, a secretaria para de avaliar a chapa do Rolim para avaliar a chapa do Marcelo Souto, dando preferência à chapa do Marcelo Souto. Isso causou, obviamente, uma grande revolta na equipe do Rolim, na chapa do Rolim e daí começou um tumulto, obviamente. A alegação da secretaria é que eles precisavam comparar a chapa do Rolim com a chapa do Souto. Só que isso poderia gerar um prejuízo para a chapa do Rolim, que era, por exemplo, se realmente fosse confirmado a duplicidade, o cancelamento da chapa do Rolim. Então, isso que foi causando cada vez mais apreensão, era às 7h da noite e nada tinha sido resolvido, uma confusão ainda muito grande, até que às 7h30 da noite eles foram informados que a chapa havia sido homologada. Ou seja, o problema havia sido resolvido e a chapa, meu coração acelera, conseguiu, então, o registro e a homologação para disputar as eleições do Fluminense. Resultado, falta uma semana para as eleições do clube e o Rolim vai ter que começar uma corrida contra o tempo. O Marcelo Souto até agora não lançou nenhuma nota a respeito da homologação da sua chapa. Entrei no Instagram do Souto, não vi nada, ainda não sei o que de certo há, mas ambos têm uma missão muito difícil em 7 dias conseguir apresentar suas ideias, apresentar suas propostas, e se tornarem uma chapa viável de oposição no Fluminense. Na segunda-feira, dia 21, às 20h, o Rafael Rolim estará conosco, estará no resenha, para apresentar suas ideias. Temos 10 perguntas a serem feitas, boa parte delas escolhidas pelos membros do canal. Farei, abrirei a possibilidade aí, a partir de amanhã, para os inscritos do canal mandarem para a gente via Instagram, via direct, as suas perguntas. Óbvio, não vai dar para pegar todas as perguntas. A gente vai ter que selecionar e, em cima da seleção de perguntas, escolher pelo menos duas. Vamos escolher duas dentre as perguntas que a galera fizer. Você que está assistindo o vídeo, se quiser fazer uma pergunta para o Rolim, que você acha já muito importante, manda para o nosso Instagram, para o nosso direct, lá na mensagem do direct do Instagram, que a gente vai analisar e, se couber dentro da nossa entrevista, a gente colocará a sua pergunta lá para o Rolim. Então, é uma forma que a gente tem de agradecer também os inscritos do canal. E sobre a situação, mais cedo eu tinha feito a live, no calor das emoções, o que estava acontecendo. E as informações que eu obtive eram aquilo mesmo, de que a chapa do Rolim estava encontrando muitas dificuldades, mas a informação da Secretaria do Fluminense é que havia inconstâncias na lista. Tanto é que existia que o próprio Rolim não questionou isso quando recebeu as pendências. Tratou de resolver. E quando eu falo da questão do atraso no lançamento das chapas, é porque, cara, isso acaba causando o que causou hoje. Entende? Mas, enfim, faltam sete dias. Daqui para frente, é avaliar você, torcedor, qual é, na visão de você, a melhor opção para o Fluminense. Se é votar no Mário Bittencourt. Se é escolher uma das chapas de oposição, Rolim e o Marcelo Souto. Agora, o que a gente pede, se possível, se vocês tiverem condições financeiras, tiverem condições de disponibilidade, locomoção física, que votem. Por favor, votem. É muito importante vocês votarem. É muito importante o voto nessa eleição, independente de quem, porque o voto vai ser a chancela de que a torcida do Fluminense, ela se fará presente. Que a torcida do Fluminense quer dizer que o Fluminense não é do sócio-proprietário, o Fluminense não é do sócio-contribuinte, o Fluminense é da sua torcida. O clube social pode ser do sócio-proprietário. O sócio-proprietário do Fluminense, você que gosta de falar, eu sou o dono do Fluminense, que nem eu já ouvi em grupo de WhatsApp. Você é dono da piscina, do parque aquático, e pode ficar com isso, eu não faço questão nenhuma disso. Salão, quadra de tênis, é tudo de vocês, pode ficar com tudo isso daí. Vocês só não são donos do nosso futebol, porque o futebol é da torcida. Se eu não fosse o torcedor do Fluminense, o sócio e o não sócio, a piscina de vocês não teria nem cloro. Beleza? Então é isso aí. Esse é o meu recado aí. Saudações tricolores.